Pois é gente, eu estou no overboard Ó mano, hoje eu vou ensinar como andar de overboard, beleza rapaziada? Já tô ensinando aqui é porque né, sou muito ansioso pelos vídeos aqui desse canal maravilhoso né? Rapaziada, vou ensinar como andar nesse bicho chamado overboard Eu ia cair, eu ia cair, mas não cai não rapaziada, eu sou muito top nesse overboard É mano, ó, vou começar aqui, eu vou ensinar como andar no overboard, beleza? E terça-feira tem dança no overboard, beleza mano? Peraí, peraí, bora lá, vou deixar o overboard aqui Ó mano, pra você subir, vou deixar o meu sinal aqui né Pra você subir rapaziada, ó, prefira, ó, prefere colocar o pé esquerdo ou o pé direito Qualquer um dos pés O meu pé vai ser esse daqui ó, qualquer pra mim, tanto faz Porque eu já sei andar né, olha ó, subi, eu vou subir com aquele ó Subi, subi Agora vai ser com o outro Aqui ó, um, dois, pronto Entendi, agora pra frente e pra trás, cara E parar né, pra frente, para, para, pra frente, para, pra trás, para, pra frente, para, beleza? Agora, mano, já ensinei a subir né Vai ensinar a subir de novo Peraí, mano, acender aquela do quarto né, cara, vai ficar mais melhor Melhor, quer dizer, né Então, mano, ó Já aprender a subir né, cara Aprender a subir né, mano Ó, primeiro de tudo Coloca o seu pé aqui Coloca o seu pé aqui, ó Coloca o seu pé aqui E o outro lá Agora, pra você ir pra frente É só inclinar Tipo, seu corpo pra frente, ó Tipo assim, mano, ó Inclinar seu corpo pra frente assim Mas não precisa inclinar tanto assim, não Só assim, ó, rapaziada Só um pouquinho, ó Ele já vai pra frente, ó, beleza? Ó, mano Ó, vou ensinar a vocês Olha como está meu corpo, ó É assim, ó, rapaziada Ó, tipo assim, mano Mas é assim, ó, reto, entendeu? Reto, assim, ó Tá ligado? Ó, vou ensinar aqui um pouco a vocês Ok, mano Peraí, vou afastar aqui a minha chinela Tá, tá muito atrapalhando, cara Tá, só Pronto Aí, mano Ó, rapaziada Inclina o corpo um pouquinho pra frente Bom, gente Vim fazendo esse espaço na Raiola Nossa, cara Meu Deus É muito rápido Ó, rapaziada, ó Mano Gente, eu vou deixar a câmera aqui Não dá pra vocês verem muito Mas Gente Ó, mano Hoje é um vídeo, mano Só explicando mesmo como andar de hoverboard Mano Hoje tem outro vídeo? Tem Mas não sei se vai sair Por causa De conta que eu vou pro São João E vou pro Reforço hoje ainda E, mano Eu tô em dúvida Se eu gravo no São João Beleza? Eu acho que sim Eu vou gravar no São João Mas se você me ver lá, mano Pode falar comigo Pode ver tudo Porque Nós é amigo, tá ligado? Nós é amigo mesmo, mano É Quem se inscreveu no canal, mano Pode Pode fazer tudo, rapaziada Gente, ó Não ligue pra esse barulho Porque esse barulho é do carro, aliás, né? Então, mano Caraca, bicho Então, velho Ó Tipo Pra frente Inclinar só um pouquinho o corpo E pra trás Foi Inclinar um pouquinho o corpo Pra trás Mas você tem que ver atrás, né? Aí, ó Ia batendo Ia batendo Irmão Pra parar É só deixar o seu corpo reto, ó Beleza? Mano Tinha ideia Será que eu vou Pôr o poço de overbola? Ah, mano Eu quero ir, cara Nossa, mano Ia caindo agora, velho Meu Deus Tá bom, mano Chega de... Ia caindo de novo Mas, primeiro de tudo É... Mano Eu ia também Falar pra vocês Um negócio Assim que bater 100 inscritos, né, rapaziada? Eu vou comprar um tripé Mano Assim que bater 100 inscritos É... 50 inscritos Eu comprei Nada 50 inscritos Eu não comprei nada Beleza Mas Quando bater 100 Eu vou comprar Um tripé Beleza? Vai ser top Esse tripé E eu vou gravar Pra ir comprar Esse tripé Beleza? E também Assim que bater 500 inscritos Vou comprar Uma câmera nova E vou fazer Meu Instagram Mano E mil Vou postar Três vídeos Por dia Não Véi Não vai dar Pra eu postar Quatro Por quê, mano? Por quê? Ó Tem uma escola Passa Mais ou menos Três horas e meia Fica em casa Vou pro reforço Nessas três horas e meia Eu vou postar Dois vídeos E Assim que eu voltar Do reforço Lá pra Meia noite Que eu volto Pro reforço Né, rapaziada? Eu vou postar Mais ou menos Dois vídeos Também Eu vou Ver aí Vou ver, mano Sabe por quê? Ó Aqui, ó Cadê Ah, tá aqui Nossa, mano Cadê o negócio, cara? Ah, mano Ah, tá aqui Ah, tá aqui Pronto Na minha cadernetinha Ó, rapaziada Eu vou mostrar aqui A vocês Porque é muito importante Né, mano? Aqui, rapaziada Ó 50 inscritos Ok 100 inscritos X, né? Porque eu não marquei nada 150 inscritos Nada 200 inscritos Nada Batemos Mil visual Mil visualizações Nossa meta É 100 inscritos Beleza, rapaziada É Ver todos os dias Vídeos todos os dias Dois vídeos por dia Ler comentários de todos Agora que chegou o problema Segunda, mano Não pegue Aprenda e salve Terça-feira Prolagem Beleza, rapaziada E no domingo Desafios 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 O vídeo até o final Fica passando Todas as coisas Mano Presta atenção Assiste o vídeo todo Que você vai gostar Mano E velho Eu queria Lançar uma proposta Pra vocês Deixa Uma Uma Tá doida Caindo aqui Não É Deixe Um desafio Aí pra mim Embaixo Aí no comentário Beleza Que eu tenho Um desafio Pra vocês Duvido Vocês Mandar Aí no comentário Eu sou Um inscrito No seu canal Beleza, mano Eu sou Um inscrito No seu canal Aí embaixo No comentário Porque Mano Não sei O que eu tô fazendo Cara Tô pegando Isso daqui Ó Beleza Colocar aqui Mano Mano Meu Deus Tá bom Rapaziada Ó Eu tenho uma proposta Pra vocês Eu sou inscrito No seu canal Já que você não é inscrito Escreve lá embaixo No comentário Eu não sou inscrito Por causa Que eu não tenho Um canal Ou seja Você não tem canal Faça um login Se inscreve Beleza, mano E Cara Vamos Vamos logo O tempo Que a gente Não bate A nossa meta De ser inscritos É Vocês vão logo Se inscrevendo Porque tá muito longe De dezembro Ok Ó Se você tiver Um overbord Assim que ele tiver Vermelho Você comprar Um overbord Assim que tiver Vermelho Ali Ó Rapaziada Aqui Mano Assim que tiver Vermelho É bom Você sair logo Do overbord Porque pode Descarregar Mano Você pode cair O que aconteceu Comigo Eu tava andando Por ali Pela rua Mostrando meu overbord As crianças Tudo lá Beleza Mano Por enquanto O bicho Não reparei Que tava vermelho Beleza Beleza Olha o que aconteceu Comigo Tá aí Ó Tipo assim Tava andando Rápido Né Aí Morri 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 Tá bom Agora Preciso Bom Cara Agora É sério Eu tenho tudo Agora é editado Ok Esse vídeo Só vai sair Hoje Mano Rápido Por que Eu vou emprestar Uma mesa O meu editor Beleza Vou emprestar A mesa A ele Uma mesa Por que Porque eu preciso De edição Dos meus vídeos E você não deixa O like Por causa de edição Aposto Deixe no comentário Se não é Aposto que é Por causa de edição Mano Que vocês amam edição E eu não tenho edição Aqui no meu canal Então Deixe no comentário Que eu vou mandar Ele ler meu comentário Rapaziada É Dá uma mesa Para o seu editor Deixe no comentário Mano Ele vai achar Muito legal Cara Porque eu vou dar Uma mesa Para ele Aí ele vai Achar muito top Mano Por que Porque ele vai começar A editar meus vídeos Bababá Bababá E bababá E bom Mano Essas coisas De editar vídeo Mano É muito top Eu queria Primeiro Eu queria aprender A editar Meus vídeos Carro Por que Mano Eu posso editar Pelo Notebook Mas eu não sei Abaixar esse negócio Vegas Tá ligado Para editar Mas deixa Bom Passar aqui Então gente Já que você não se inscreveu Mano De Te Escreve Viu E mano Eu tenho uma proposta Para vocês Deixem no comentário Se eu gravo vídeo No São João Beleza Deixe um comentário Se inscreve no canal Ative o sininho De notificações E mano Até o próximo vídeo Fui